Aê, faz o meu bebê de roda Coitinho de festa, vai entrar com a peste, vai entrar com a peste, vai entrar com a peste Pra quem quer se ligar lá, me pede uma boa, vou te cair Se quiser, moro lá, a noite que é de festa, meu pé, deixa rolar Vai se cair, moro lá, vai se me namorar, os variou É noite de festa, baby Coitinho de festa, que eu não sei O que é quente, o que é que eu sei É noite de festa, baby Col Se liga, os maiores, não nos vem, pegando a peste, vai entrar com a peste Vou ler a peste, vai entrar com a peste, vai entrar com o pre Jacqueline É noite de festa, bebê duba É noite de festa, bebê duba É noite de festa, bebê duba Boca quente, Boca quente, Boca quente, Boca quente, Boca quente, Boca quente, na noite de festa bemемся Boca quente, Boca quente, tudo o que faz a cor de F графica No calor da musica não aguarda te pede Pega já deu algo pra quer me ver aqui no ralo Neste mundo de sonho de lábio morto, coda-lo com a fodecada Ele me provoca, eu vou pro meu cantar É a noite de festa, baby O quinto é quente, louco-mense Ponte de cria, casil, liberte Ponte de festa, baby É a noite de festa O quinto é quente, louco-mense Com a violência, desatou-se Nem vou recorrer, seu bem, que manchicou o coração Desfogou quando te vi, não me peguei a rua da casa vestir fora da rua ganhou minha naia que ele só desenvolveu um lugar certo de core pop toca mundo top e curva você que pode e a matemática e a direção poder lugar sino preste contra a céu cada treino somada tu voa no esterro rosa doite tá boa e cheia de mistério de velhos os capítulos é caráter e no roteiro e você o meu 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 Chegando a alegria de tudo a mal Eu fumo pra te não festa, só pra te dar festa A nada vai quebrar no nosso assar Vamos sentir as vaginas do externo Batendo dor no meu peito Sem me causador Mas por favor, batendo o meu peito Ela é de fora Vem e vem O diferente de corrente Tudo Vem e vem Vem e vem Vem e vem Vem e vem Vem e fundez É a noite de festa Vem e vem 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 Tudo pode acontecer Vem e vem Vem e vem